Este é mais um vídeo postado por mim, Olavinho, para o site www.canalangola.net Yeah, o meu pai todo poderoso, em nome do seu filho Cristo Jesus, que eu venho a si Agradecer-lhe por toda a bênção, por tudo o quanto tem feito comigo, pelo pão de cada dia Mas hoje eu não quero orar por mim, eu quero orar por mim Eu oro para aqueles que estão, se é uma cama para dormir ou um teto para viver E oro para aqueles que estão, se é um pedaço de pão, digno para comer E para aquela mãe solteira que luta tanto para sustentar os seus filhos E aquela pai desempregado, que só sonha com o emprego fixo Eu oro para aqueles que estão, numa cama do hospital, que estão a passar mal Por vezes o diagnóstico é cancro, é HIV Eu oro para aqueles que de tanta pobreza, Deus, estão a enlouquecer Eu oro para que lhes dê a fé, e por eles eu peço Por favor, pai, vem nos ajudar O mundo está a se acabar, só tu vamos aguentar Cristo dá-me força para carregar A minha cruz me está a pesar, sozinho não está a dar Eu oro por aqueles que deram a vida para defender a nação Os que perderam entre queridos e até hoje carregam a dor no coração Eu oro pelo mutilado, que já está frustrado, desrespeitado Para aqueles que estão na calçada, que pedem esmola, mas são postos de lado Eu oro pela zogueira, que vende mesmo a calajada Eu oro para aquele jovem, que quer deixar o mundo da droga Eu oro pelo discriminado, seja qual for o motivo E para que os nossos corações, não se deixem levar pelas ambições Por favor, pai, vem nos ajudar O mundo está a se acabar, só tu vamos aguentar Cristo dá-me força para carregar A minha cruz me está a pesar, sozinho não está a dar Minha vida eu te entrego Vai agarra a minha mão, senão eu vou cair Tu és o meu escudo Tu és a luz que me conduz Por isso eu peço É só ter fé Que tudo irá mudar Com fé que tudo irá mudar É o Senhor que comanda tudo Ande se Ele é por nós Quem será contra nós Mas com fé tudo irá mudar Com fé tudo vai mudar Eu tenho a certeza que vai Essa que vai Mas com fé tudo irá mudar Tudo vai mudar Se nós confiarmos no Senhor Vai, 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 vai Mas tudo vai mudar Tudo vai mudar A dor irá acabar Mas tudo vai mudar Tudo vai mudar A dor irá acabar